Música Bom dia, salve Maria, que o seu dia seja muito abençoado E coberto pelo manto protetor de Maria Santíssima Meus irmãos, estamos começando agora a nossa novena Maria Passa na frente Esse é um momento muito forte, muito especial aqui na Rede Vida Em que nos encontramos diariamente para apresentar a Mãe as nossas preces Na novena de hoje, vamos pedir pelo fortalecimento da nossa fé Meus irmãos, a fé é tão preciosa e a nossa fé tem que ser viva Tem que ser também testemunhada Precisamos, diante dos homens e diante de Deus, dar testemunho da nossa fé Ou seja, praticarmos aquilo em que acreditamos É por essa razão que nos dirigimos aqui ao lado da imagem De Nossa Senhora com o Menino Jesus Jesus está tão próximo de Maria E nós vamos a Jesus através de Nossa Senhora Por isso, num gesto simbólico que mostra a nossa comunhão espiritual Com Jesus e Maria, pegamos na mão da imagem e começamos nossa santa oração Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém Maria, passa a frente da minha fé Maria, passa a frente para que eu tenha uma fé viva e nova Cheia de carismas e comprometida com os meus irmãos Maria, passa a frente para que seja reinflamado o dom de Deus dentro da minha alma Maria, passa a frente para que Jesus seja o Senhor da minha vida Maria, passa a frente para que a minha caridade cubra uma multidão de pecados Maria, passa a frente da revelação do Espírito Santo que eu recebo todos os dias Maria, passa a frente da minha vida de oração Maria, passa a frente da minha audição espiritual Maria, passa a frente da maneira como eu leio a Bíblia Maria, passa a frente para que eu tenha ouvidos de discípulo e boca de profeta Maria, passa a frente para que eu seja discípulo e missionário de Jesus Maria, passa a frente para que minha fé esteja associada às boas obras Maria, passa a frente para que os homens, vendo as minhas obras, glorifiquem o Pai que está no céu Maria, passa a frente para que eu tenha profecia no olhar Maria, passa a frente para que eu seja sal da terra e luz do mundo Maria, passa a frente para que eu seja liberto de toda a raiz do pecado, do vício e da doença Maria, passa a frente para que o Senhor Jesus atualize em mim seu poderoso ministério de curar e libertar as pessoas Maria, passa a frente quando eu tiver vontade de abandonar tudo e a todos Maria, passa a frente para que nada cometamos de errado por desobediência à Santa Palavra de Deus e aos ensinamentos da Santa Madre Igreja Doce Mãe, passa a frente E agora nós vamos fazer a oração de Maria, passa a frente juntos Maria, passa a frente e vai abrindo estradas e caminhos Abrindo portas e portões, abrindo casos e corações A Mãe vai na frente e os filhos protegidos seguem os seus passos Maria, passa a frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance Tu tens poder para isso Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições Tira teus filhos da perdição Maria, tu és mãe e também a porteira Vai abrindo o coração das pessoas e as portas pelo caminho Maria, eu te peço, passa a frente Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que precisam de ti Ninguém foi decepcionado por ti depois de ter te invocado e pedido a tua proteção Só tu, com o poder de teu filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis Amém Meus irmãos, chegou o momento de alimentar a nossa alma É o momento da proclamação da palavra de Deus O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos Ouvisteis o que foi dito Olho por olho e dente por dente Eu, porém, vos digo Não enfrenteis quem é malvado Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita Oferece-lhe também a esquerda Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica Dá-lhe também o manto Se alguém te forçar a andar um quilômetro Caminha dois com ele Dá a quem te pedir E não vires as costas a quem te pede emprestado Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Meus irmãos Jesus rompe com todo ciclo de violência Muitas vezes, quando nós recebemos uma ofensa Quando somos contrariados Sem hipocrisia A nossa primeira reação Ou ao menos o desejo É de retribuir a altura Como muitas vezes dizemos Isso não é cristão Na verdade, se nós reagimos com o mal Quando alguém nos causa um mal também Estamos contribuindo para o ciclo do ódio Da violência O ciclo da maldade Não é nada disso que Jesus quer Ao contrário Jesus diz E vem nos enfatizar que ele deseja a paz Meus irmãos Peçamos um coração generoso Bondoso e humilde E que sejamos discípulos Promotores da paz Amém Todos os dias Nós rezamos Por todas as intenções E agora Como você viu na vinheta A intenção é sua Entre todas as intenções Vamos pegar uma E partilhar Quem escreveu para nós Gilda Luzia Nogueira Do Rio de Janeiro Nossa Senhora Passa na frente Para que eu consiga Um emprego informal Para ajudar nas minhas despesas E pagar todas as minhas contas Pois sou aposentada Por invalidez E ganho muito pouco Amém Está aqui a intenção Da Gilda Ela escreveu para nós E nós vamos Com toda a solidariedade Rezar por essa intenção Por todas as que estão na urna E por você que está em casa Meus amigos A programação da Rede Vida Tem ajudado A manter a sua fé viva São missas Terços Programas voltados Para toda a família Quando você se torna Um sócio benfeitor Do projeto Juntos pela Vida Você nos ajuda A continuar evangelizando Com a sua contribuição mensal Conseguimos chegar A mais corações Em todos os cantos Desse país E juntos Salvamos vidas Levamos esperança E fazemos companhia Quem mais precisa Faça parte da nossa família Torne-se um sócio benfeitor Fazendo sua doação Pelo QR Code Que está aparecendo Isso Agora aqui na tela É só apontar A câmera do seu celular Como se eu fosse tirar uma foto Para esse símbolo aqui E clicar no link Que aparece na tela Do seu celular Tudo muito seguro e rápido Sua generosidade Terá nossa gratidão Nosso carinho E compromisso De colocar você E sua família Em nossas orações A Santa Missa diária Será na sua intenção Por isso Faça sua contribuição Apontando a câmera Para esse símbolo aqui E venha fazer parte Da nossa família Juntos pela vida Meus irmãos O Magnificat É um dos cânticos Mais belos Com base total bíblica Segundo o Evangelho De São Lucas E nasce do encontro De Nossa Senhora Com Santa Isabel Ali podemos notar Humildade Gratidão Louvor O Santo Terço E o cântico Do Magnificat São por excelência As orações De Nossa Senhora Nós vamos fazer isso Agora E em seguida Oferecer juntos A primeira Ave Maria Do dia A minha alma Engrandece Ao Senhor E se alegrou Meu espírito Em Deus Meu Salvador Pois ele viu A pequenez De sua serva Desde agora As gerações Hão de chamar-me De bendita O poderoso Fez por mim Maravilhas E santo É o seu nome Seu amor De geração Em geração Chega a todos Que o respeitam Demonstrou O poder De seu braço Dispersou Os orgulhosos Derrubou Os poderosos De seus tronos E os humildes Exaltou De bem Saciou Os famintos E despediu Sem nada Os ricos Acolheu Israel Seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido Aos nossos pais Em favor de Abraão E de seus filhos Para sempre Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Juntos agora Ofertemos A primeira Ave Maria Deste dia Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém E agora Meus irmãos Você vai receber A bênção De Deus Em nome Da Santa Igreja Vamos pedir Que o Senhor Nos abençoe O Senhor Esteja convosco Ele está No meio De nós Por intercessão Da gloriosa Sempre Virgem Maria Desa sobre você E sua família A bênção De Deus Todo-Poderoso Em nome Do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Queridos irmãos Estamos concluindo agora Nossa novena Maria Passa na Frente Convido você A nos seguir Nas redes sociais E deixar as suas intenções Arroba Rede Vida E arroba Padre Lúcio Sesquim E rezar conosco Também Às seis da tarde O Santo Terço Que Nossa Senhora Lhe guarde Um dia maravilhoso Para você E salve Maria Música 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 Música